Boa noite, André Diretor, Presidente, Presidente, Secretário, Guardo, boa noite a todos os demais colegas, vereadores. Queria estar falando hoje dos três requerimentos que eu apresentei aqui hoje, que é o requerimento de número 88, que é direcionado a Sabesto, lá no Jardim das Palmeiras, são apenas 30 metros, não chega nem nisso, para fazer essa extensão de esgoto, para beneficiar a creche lá e a UBS. Eu vi que estamos tendo dificuldades, como solicitou informações da Prefeitura, a Prefeitura já solicitou isso e foi negado. E agora estou entrando com esse requerimento, vai dar mais força lá, fazer contigo, e para a gente estar cobrando também, para a gente ficar em cima, porque é uma coisa necessária lá. O segundo requerimento que eu fiz, o 89 de hoje, é sobre o REURB, o REURB IES, que na verdade já vem além, é só seguir, né? Aí peço para a Prefeitura dar uma atenção para isso, para a gente ver se a gente consegue andar para frente com regularização, para a revisão, né? Mesmo porque a lei é bem específica, né? A 13.465, pede a revisão do plano diretor, 15.07.2007, e atendimento da lei federal, 15.157, é simples, é só ler e colocar em prática, não tem muito o que fazer, para a gente parar com um pouco de problemas aí, que a gente vem tendo. E o requerimento número 90 também, que é a questão das cestas básicas, eu acredito que vários colegas aqui já receberam muitas reclamações por parte dos servidores públicos sobre a falta que eles pedem ao direito da cesta, e sobre o atraso, né? Dez horas de atraso, pede também. Isso está no artigo 8 do decreto 11 de 2021. Aí eu peço a revisão, porque o artigo 4 da lei 2.152 de 2021, se não me falha de memória, fala que se o servidor não ganhar a cesta por falta esse mês, é descontado, mas o mês que vem é ressarcido. E queria que a prefeitura convocasse em prática isso, uma vez que eu fui até a prefeitura também, e peguei informações que só era descontado, não era retornado isso daí ao servidor, depois de um mês, né? E por hoje é isso. Espera a testa do outro, mais um dia. Uma boa noite a todos, que ficamos bem, e até a semana que vem.